A CB Baltec, balanças e troncos, qualidade aliado à tecnologia. São dois modelos que a gente mostra pra você a partir de agora. Primeiro, o tronco balança convencional, que é extremamente ideal para pecuaristas que buscam facilidade e segurança para o animal como operador. E ainda, ela é ideal para o tratamento de umbigo, aplicação de medicações, também vacinação, marcação, coleta de sangue e muito mais. E olha, ela é ativada com sistema de comando opcional de catraca ou pistão hidráulico. São 12 portões de acesso lateral com duas pescoceiras e uma virilheira. E além disso, você tem muita tecnologia. Vou mostrar pra você também o modelo americano, que é extremamente útil para pecuaristas que buscam praticidade aliado à segurança. Onde você encontra uma pescoceira com parede móvel. E além disso, você pode usar o sistema de catracas e pistão hidráulico. Qualidade acima de tudo, a Baltec oferece pra você. Vale a pena. Vem conhecer pessoalmente na Fernando Fatori 135, aqui no Parque Industrial. Tem que ter mãe o telefone 3625 9135. Aproveita, faça bom negócio e com certeza você vai fechar aqui na Baltec.